Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia, hoje é segunda-feira, 17 de maio, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga para a gente aí da cidade de onde você está nos assistindo. Também marque seus amigos aqui nos comentários, compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente começa o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque teve manifestação na última semana a respeito aí das lideranças, melhor dizendo, que querem o asfaltamento da RS 477. Também Castelinho, me dá pena que emprega a sua demolição. E foi transferida a audiência de conciliação a respeito do transporte coletivo urbano aqui de Erechim. Também teve parlamentar que encaminhou R$ 300 mil para o Hospital de Caridade. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresse Digital do Bom Dia, a edição deste fim de semana, melhor dizendo, que traz na capa a respeito da mobilização de lideranças que querem o asfaltamento da RS 477. A coluna do Rodrigo Finardi fala que foi transferida a audiência de conciliação do transporte coletivo aqui de Erechim e na página 3, a audiência pública encaminha propostas contrárias à privatização da Corsan. Na página 4, tem os colunistas de opinião e na 5, um bom dia em entrevista com a jornalista Cristiane Holden. Luísa precisa de mim. Na página 6, tem o fato da foto e na 7, o prefeito lá de Viadutos declara que não está descartada a possibilidade de um lockdown no município. Página 8, tem mais os destaques. Pai, você me ensinou a ter coragem, um artigo aí da Ragnar Azago. Na página 9, os hospitais de Erechim registram 3 óbitos em menos de 24 horas por Covid-19. Na página 10, espaço pop do bom dia e na 11, a safra de grãos movimenta 3 bilhões aqui na nossa região. Página 12, está falando do município de Jacutinha garantir direitos das crianças e dos adolescentes. O caderno BD Saúde fala sobre a doença celíaca, afeta 1% da população mundial. Também está falando sobre Muay Thai, a respeito dos nutrientes essenciais, também óculos de grau. As informações para você. Vamos voltar a uma página aqui. Está falando lá de Erebango, a modernização do atendimento, é feito lá no município. A página 14, tem mais informações da região, nas mínimas e máximas do Igor Miller. Ele fala sobre o indivíduo e a sociedade, tem os classificados do bom dia. Você confere também, em geral, as pessoas com data agendada até 24 de abril, podem se vacinar neste sábado contra a Covid-19. Página 19, é anunciado o retorno dos prazos de processos eletrônicos no Judiciário Gaúcho. Página 20, o caderno de variedade, zona 22, insegurança, feminicídio, eritinense e assassinada em Lagoa Vermelha. Página 23, clubes se unem para viabilizar a retomada do rali aqui no estado. Contra a capa do bom dia, esteve falando do jogo que aconteceu fim de semana pelo gauchão, o Grenal. Outras informações você pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos ver imagens do centro aqui de Ereixinha, sua tela neste momento, temperatura por volta de 16 graus. E a gente vai ver como que deve se comportar o tempo para o dia de hoje e ao longo da semana com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tayane, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Natan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, o frio deve prosseguir. Primeira pergunta, eu acho que o pessoal quer saber, né? Isso, na verdade sim, o frio ele deve prosseguir, só que de acordo com a METSU, esta semana não vai esfriar tanto como na semana passada. A previsão é que nós tenhamos um frio, mas com temperaturas um pouquinho mais altas. O destaque realmente nesta semana vai ser em relação à neblina. As manhãs elas terão assim mais neblina, vai dificultar um pouquinho a visão, mas conforme o dia vai passando, a manhã vai passando, essa neblina ela sai. A princípio hoje, nesta quinta-feira, perdão, nesta segunda-feira, nós não temos previsão de chuva, previsão do tempo firme. Embora hoje de manhã a gente teve essa sensação de que realmente iria chover, porque estava um pouco mais escuro, foi realmente por causa da neblina, né? Que ficou um pouquinho mais escuro. Olhando aqui as nossas temperaturas, a gente percebe que chuva mesmo pode ser que aconteça somente na quinta-feira, onde vai se aproximar aqui do nosso estado uma frente fria. Mas, por enquanto, ainda é cedo pra nós falarmos. Falando de hoje, a máxima pode chegar a 22 graus, temos a mínima de 10 graus, hoje um pouquinho mais quente, como a gente já conseguiu sentir. A tarde fará, então, a máxima de 22 graus. A gente segue acompanhando, porque não é só a METSU que alerta para essa nebulosidade durante a semana, a Climatempo também fala que isso é um destaque desta semana, né? Então, teremos uma semana um pouco menos fria, mas com mais nebulosidade. Perfeito. O Tayhane, então, quer dizer, a semana começa com o tempo seco e ao longo dela, mais para o fim de semana, a gente tem previsão de chuva. A princípio, o frio deve permanecer, mas não é tanto assim, né? Isso, não é com temperaturas tão baixas assim e pode-se chover, mas a partir de quinta-feira, à tarde, nós vamos acompanhando. Tá jóia. Obrigado, Tayhane. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Você de casa, muito obrigada e até amanhã. A gente vê imagens, então, do centro aqui de Erechim, neste momento, temperatura por volta de 16 graus e vamos falar agora a respeito de esporte com o Eric Oliveira. Bom dia, Eric. Tudo bem? Bom dia, Natan. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Ótima semana para todos. A gente vai falar de Grenal, mas calma aí. A gente inicia a respeito de um outro assunto, que é sobre o Rally, né, Eric? Os clubes se unem para viabilizar a retomada do Rally aqui no estado? É exatamente isso. E uma decisão muito importante dos clubes para que, em meio à pandemia, isso pudesse tornar possível. O Automóvel Clube de Estação e Severiano de Almeida, inclusive, os próprios presidentes falaram sobre a importância das entidades, nesse momento, se unirem para que este evento possa se tornar possível, meio à pandemia. E isso é uma decisão muito interessante dos clubes que possam fazer com que esse esporte possa voltar, principalmente aqui na nossa região, que vive muito do Rally também. Muito bacana. Vamos falar aqui da nossa região também, Eric, porque teve um atleta lá de Getúlio Vargas, conquistou o sexto lugar na primeira etapa da Copa Brasília. Exatamente isso. E é uma notícia que nós damos com muita alegria, um gaúcho aqui de Getúlio Vargas, que venceu, não, ficou em sexto lugar, disputando o triatlon, que, para quem não sabe, reúne três modalidades esportivas, a natação, o ciclismo e a corrida. E ele conseguiu essa prova, realizou essa prova em duas horas e meia, um alto nível de competitividade e foi muito interessante essa conquista, até para a nossa região também, com o representante aqui do interior de Getúlio Vargas. Bacana. Parabéns aí a esse atleta pela sua conquista. Vamos falar do tão esperado assunto, eu acho, para o pessoal de casa, né, Eric? Fim de semana foi de Grenal, os gremistas levaram a melhor nessa, né? O Grêmio acabou vencendo o Internacional no primeiro jogo aí da final do Gaúcho. 2x1, o jogo terminou em 2x1. Era um Grenal muito esperado porque, além de se tratar da final, do título gaúcho, que ia ser disputado, o primeiro jogo que aconteceu ontem no Beira-Rio e depois na Arena, no próximo domingo, dia 23, era um Grenal que colocava frente a frente dois trabalhos que iniciaram recentemente, o Miguel Ángel Ramírez, por parte do Internacional, que começou um pouquinho antes do Thiago Nunes, que, depois do fracasso que o Grêmio acabou cometendo na Copa Libertadores, com a demissão do Renato, veio o Thiago Nunes. E nesse confronto, além de colocar os dois treinadores, também colocava os primeiros duelos contra equipes praticamente do mesmo nível, e isso eu estou falando em Série A do Campeonato Brasileiro e duas grandes potências, em um Grenal que foi muito importante, sim, para o Thiago Nunes, para mostrar que o Thiago Nunes está indo no caminho certo. Seis jogos, ele venceu todos os jogos, é bom lembrar que alguns contra adversários fracos, mas ele venceu, e foi muito inteligente, porque sim, o resultado do Grenal passou pela inteligência do Thiago Nunes. Em contrapartida, o Miguel Ángel Ramírez, que acabou, mais uma vez, faltando com convicção, não só na hora de colocar o Inter a campo, na hora de fazer a escalação, como durante a partida, com algumas decisões bem equivocadas, que acabaram, no meu entendimento, comprometendo, não só dando ao Internacional uma derrota em casa, como também colocando o Internacional um pouco mais distante do título gaúcho. Eu acho que o jogo, em si, pelo resultado, tendo em vista os últimos jogos do Internacional fora de casa, levando em consideração esses jogos, o Inter vai ter muita dificuldade em reverter esse resultado na Arena no próximo domingo. Por isso que, no meu entendimento, eu acho, na minha opinião, eu acho que o Grêmio coloca um bom pé ao título gaúcho, fica um pouco mais tranquilo em relação à continuidade do trabalho do Thiago Nunes, e em contrapartida, o Miguel Ángel Ramírez vive, sim, momentos de drama, levando em consideração também que tem o jogo contra o Olimpio no momento. É justamente isso que eu ia te pedir, né? A respeito do campo aí, de como é que está a situação, campo, entre aspas, né? Se a situação está favorável ou não para o técnico do Internacional, porque a própria direção do Inter disse que vão ter nos próximos meses aí mudanças drásticas a respeito aí nessa coordenação, mas a princípio o técnico do Internacional vai permanecer no time, né? É uma boa pergunta. Eu estou desde ontem, desde que terminou o jogo e até agora, no momento que entramos no ar, tentando resolver esse questionamento. Eu não tenho nenhuma certeza de que Miguel Ángel Ramírez continua depois do Grenal, que vai ser definitivo para o título gaúcho. Eu não tenho essa certeza e imagino que uma grande parte da torcida do Internacional, eu não sei se ela corresponde com uma totalidade, mas uma grande parte dela quer a demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez agora, imediatamente. Perfeito, a gente vai continuar acompanhando também no programa do Eric, logo mais às 5 horas da tarde, no Virando Jogo. Obrigado, Eric. Até mais. Um abraço, Natan, para todo mundo que esteve acompanhando. Bom, a gente então vai ficando por aqui no programa Minuto Bom Dia, agradecendo a companhia de todos vocês. A Kelly Centenário diz bom dia, boa semana a todos, igualmente. Moacir César Breitenbach também manda bom dia, está nos acompanhando. Obrigado pela sua participação. A Eluane também manda bom dia. Pessoal também que esteve curtindo, Dalto Davi, Dalto, melhor dizendo, Davi. Obrigado pela sua participação. Roger Gritchen, Ernestina, Aclecio, Sadi Borges, lá de Maximiliano de Almeida. Agradecendo a todos vocês. Lembro aí que o Jornal Impresso do Bom Dia, edição deste fim de semana, já está nas bancas. O Aléa de Cruceu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar o telefone 3520-8500, saber como você, de casa. Pode ficar melhor informado aqui com a gente. Logo mais ao meio-dia, tem o Leandro Zanotto no Bom Dia Notícias. Te encontro amanhã, neste mesmo horário. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau.